E acaba de ser dado o sinal para a última parte do processo seletivo vestibular da UFSM 2014. Os vestibulandos poderão sair após uma hora e meia de prova, às quatro e meia, e o evento todo encerra às seis horas da tarde, quando eles devem entregar as suas redações. Daniela Sangali para a TV Campus, na cobertura do vestibular UFSM 2014.